O sistema defensivo da equipe do Manápolis, já puxou o contra-ataque, a bola chegou no Mariel, invadiu uma grande área, vai pintar, vai pintar! Por baixo, Mauro! Acabalo, já recebeu, já colocou pra correr o Matheus na cor do lado direito, vai invadir a grande área, mais um bom momento pro equipe do Manápolis, o cruzamento! Por baixo, corta o sistema defensivo! É isso aí, Marcin, se o Wesley não chega e põe a bola pela linha de fundo, o Anápolis... Aqui do lado direito, vai lá, vai todo mundo pro primeiro da grande área, torcedor vai junto, já foi cobrada, curtinha, a bola sobrou pra equipe do Anápolis, de frente, Gonzalo, tentou ajeitar a costa do sistema defensivo, a bola ficou com a equipe do Anápolis, passou o Breno, aqui do lado esquerdo pede, Rafael Mineiro de frente, risca o chute! Poderia ter tocado no Breno, mas... Sobrou, é pro Lagoa! O Lagoa invadiu a grande área, opa! O torcedor pede pênalti! O Lagoa foi tocado ou não foi, Vitinho? Quero ver mais uma vez, tá aqui, ó! Vou olhar, peraí! Ele entrou! Olha lá, ó! Foi tocado pelo camisa 3, o senhor Wesley! O Ariel, se tocar em perigo, abriu pro Gonzalo, no meio da grande área! Vai lá, marcado de perto, tocou! Ariel passou! Passou! O Lagoa vai fazer! Ô, Vitinho! Pois o Júlio Ferrari não deixou. E agora tem dois atletas da equipe cearense caídos ali neste instante. Um me parece o número 5, o Guidio, em situação um pouco pior ali, reclama bastante de dor. Autorizou, bateu no meio da grande área, vai lá em cima! O Gonzalo foi lá, desobrou com o Matheus na goa! Se cruzar em perigo, cruzamento, saiu, vai lá em cima, Gonzalo! A bola pegou de raspão, chega ali o Rafael Mineiro e o chute! Uma pancada do Rafael! Esse chute do Rafael Mineiro com o Ariel, que se jogou na bola, Marcinho! Por pouco ele não alcança e marca o primeiro do galo! E agora marcação, pressão! Vem na bola, vai todo mundo pro meio da grande área! De pé na direita, bateu! Entrada da grande área, vai lá em cima, Gonzalo! Uma cabeçada, amigo! Ia pegando o Mauro de calças curtas! Tirou com os olhos, quase o grandalhão de 1,97m marca o primeiro do galo! Calma que ainda vai ser... Vai lá o Breno, vai pro combate! Melhor pra equipe do... Iguatu! É momento perigoso, invadiu a grande área! O Otacinho! A bola... Cruzamento feito pro meio da grande área! É do Iguatu! Na cobrança de escanteio feita do lado direito pro meio da grande área! Cruzamento feito pelo Júlio Ferrari! Foi lá em cima! Foi lá em cima! O Otacinho, Marcos! O Otacinho ganhou do sistema defensivo de cabeça e colocou no canto direito! Ao sétimo pro meio da grande área! E a cabeçada! E a cabeçada! E a cabeçada! André! 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 Gool! Adivinha de quem, torcida Tricolor? É do Galo É a lei da volta, amigo Pra cada ação, uma reação Uma cobrança de falta feita do lado direito Na marca do pênalti, André Oh, André Superando, André De cabeça marca Empata Deixa tudo igual aqui no vestágio O Jonas Duarte Voltamos pro jogo, amigo Voltamos pra decisão, é galão Alô, torcedor, tricolor, pode cantar, pode gritar Lá do lado direito, tá pedindo lá O Um chute O Marcão é aplaudido não só pelo torcedor Mas também pelo Mariel O Marcão na ânsia de concluir E não pé à direita Bola lançada, pro meio da grande área Vai lá em cima, vai lá em cima, vai lá em cima Vai lá em cima Gol Subiu a bandeira É, amigo Gol do Luizão O árbitro vai lá e pimba Mas tem árbitro de vídeo E todo gol é revisado Vamos aguardar Maraca o impedimento O árbitro E ele fez o lado Ele fez o lado inverso, viu Normalmente você deixa Normalmente você deixa a jogada concluir Invalida o gol e depois anula E o árbitro foi lá e pimba Não esperou Mas olhando aqui o replay Que o Messias colocou aqui pra nós Pra mim tava impedido mesmo, viu O gol está sob revi É escanteio pra equipe do Iguatú fazendo a cobrança do lado esquerdo Vamos lá, gente Tem que tirar, hein Primeiro pau Vai lá em cima Cortou ali Ai, ai, ai O Ellerson Gente O Ellerson operou um verdadeiro milagre aqui no Mestadio Jonas Duarte E na volta o Herbert mandou a bola lá na que bancada no setor visitante Gente, a defesa do Ellerson aqui no Mestadio Jonas Duarte Ela vale o bicho integral para as próximas 10 partidas do Anápolis Cobrança do lado esquerdo Feita ali a casquinha E o chute Uma bancada E a equipe do Anápolis vai É o Douglas Vai pra cima, Douglas Vai pra cima, Douglas Invadiu uma grande área Sentou a pega da bola Passou na volta pelo Zote Ô, Zote Acorda, Zote Agora tome contra-ataque É pra equipe do Iguatú André vai na captura Vai por baixo Sistema defensivo do Anápolis soberano Vai lá O Léo recebeu Perdeu E, 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 e Uma pancada Gerri Uma cacetada do Gerri Aqui do lado direito A bola subiu O... Oh, Gina'i...